Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40. Que é a continuação da passagem da semana passada, que fala sobre os fariseus pedindo um sinal de Jesus, um sinal dos céus. E Jesus fala que aquela geração má e adúltera só teria o sinal do profeta Jonas. E no versículo de hoje, Jesus fala o seguinte. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, Assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Jesus falando aqui, já começando a antecipar a sua crucificação e a sua ressurreição. Então, vamos estudar esse versículo aqui com bastante carinho. O versículo anterior, nós vimos a questão dos fariseus, Vimos a questão do sinal, Vimos a questão dos ninivitas, Que eram aqueles que receberam a pregação de Jonas. Nós vimos várias passagens falando vários termos a forma analisada, Cada uma das frases daquele versículo, Para que a gente pudesse entender. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. O evangelho de Jesus é um evangelho que tem uma sequência lógica. É importante a gente atentar para isso. Cada um dos versículos vai dando uma base para o entendimento do versículo posterior. E aí a gente vai em uma crescente, Claro, sempre buscando a contextualização, Entendendo a ambiência da época, Entendendo a cultura da época, Entendendo a própria língua, Que é o aramaico, o hebraico, Entendendo o grego, Que é onde nós encontramos os textos, Está tudo em grego, não temos textos em hebraico nem aramaico. Então, o entendimento disso tudo vai fazendo com que o evangelho de Jesus se torne um evangelho mais claro. Para vocês verem uma coisa, Nós estamos no programa 150. Exatamente isso. Tem 150 semanas que nós estamos estudando o evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 12. E se a gente pensar que nós começamos no capítulo 4, Porque o anterior, o 1, 2 e 3, é parte histórica, E a gente deixou, Entramos na parte mais doutrinária, Que foi do capítulo 4 em diante, Entramos aí depois no sermão do monstro, no capítulo 5, E aí começamos a estudar mais versículos. E o capítulo 4, se eu não me engano, estudamos pouquíssimos versículos. Que é aquela quando começa Jesus dizendo que não é só de pão que vive o homem, Mas da palavra de Deus. E aí, dali em diante, a gente começa a estudar. Ver, 150 semanas, estamos no capítulo 12. Estudando de forma sequencial, sem pressa. Palavras-chave, contextualização, tudo isso. E, às vezes, as pessoas acham que um estudo superficial já dá um entendimento total do evangelho. A gente tem estudado com calma, com cautela. Se o nosso querido leitor estiver interessado, ele vai procurar para trás, Vai encontrar 150 programas falando sobre o evangelho de Jesus. E, daqui para frente, continuamos na mesma tocada. Versículo a versículo, nós juntamos, às vezes, dois versículos, três, Dependendo do entendimento, para que se torne mais fácil. Mas, dentro de uma sequência. Porque, quando você pega um versículo sozinho, Você pode fazer a interpretação que você quer. Se você levar ali dentro de uma lógica estabelecida pelo próprio Cristo, Fica mais fácil. Vamos lá. E, olha só. Três dias e três noites no ventre de um grande peixe. A tradução Almeida e a King James, elas dizem baleia. Mas, a grande maioria das traduções falam grande peixe. A palavra refere-se a um monstro marinho. Um peixe enorme. Ocorrências modernas mostram que há peixe capaz de engolir um homem inteiro. A gente sabe disso. O mar tem peixe muito grande. A própria baleia é um peixe muito grande. Então, a gente tem aqui... Baleia é um mamífero, a gente sabe disso, mas é um... Chamar de peixe, né? É grande. E engole um homem com facilidade. Seria possível, vamos lá, Ser engolido por uma baleia e continuar vivo para contar a história? Primeira coisa que a gente tem que dar uma analisada. A ciência, de pronto, diz não. Mas, a resposta pode ser sim. Os registros oficiais do almirante britânico provém evidências documentadas sobre a espantosa aventura de James Bartley. O marinheiro britânico foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história. Olha só. Isso aí, eu não estou dizendo que isso é verdade, mas é um fato que existe e está nos registros oficiais do almirantado britânico. O senhor Bartley estava fazendo a sua primeira viagem, que terminou também por ser única, que depois do episódio ele não quis mais ir ao mar. Como marinheiro de um lavio baleeiro, cujo nome era Estrela do Oriente. Isso aconteceu em fevereiro de 1891. Então, tem mais de século, assim, não consta como história, como algo fantasioso, de estar lá nos registros oficiais como uma verdade. Então, vamos supor que seja verdade. Estavam algumas centenas de quilômetros a leste da ilha Falkland, no Atlântico Sul. Eu vou aqui relatar para a gente poder entender isso. Em certo momento, foi arpoada uma baleia, que então mergulhou às profundezas abissais. Ela mergulhou, foi para o fundo do mar. Quando ela subiu para respirar, ocorreu que seu corpanzil esmigalhou o bote. E muitos homens caíram no mar. Dois homens não puderam ser encontrados, e um deles era o Sr. Bartley. Depois de muitos serem procurados, foram dados oficialmente como perdidos. Isso está nos relatos oficiais do barco, do amirantado britânico, que são o diário de bordo do barco. Pouco antes do pôr do sol, naquele mesmo dia, a baleia morimbunda flutuou até a superfície. Ela tinha sido arpoada, lembra disso? A depuração rapidamente prendeu uma corda na baleia e a arrastou até o navio-mãe. Eles saiam normalmente com botes menores para arpoar e depois arrastavam para o navio baleeiro, que era um navio grande para poder cortar a baleia e levá-la para a bordo. Embora fosse verão, foi necessário despedaçar imediatamente o gigantesco animal. Em pedaços foi sendo cortada a baleia. Pouco depois das 11 horas da noite, os exaustos tripulantes removeram o estômago, o enorme fígado da baleia. Esses pedaços foram levados para a cobertura e notou-se que havia algum movimento no interior do estômago da baleia. Gente, eu não estou dizendo que seja verdade, estou dizendo que é um fato relatado. Fizeram uma grande incisão no estômago do mamífero marinho e apareceu um pé humano. Era James Bartley, dobrado em dois, inclusive mais ainda vivo. Ele estava inconsciente, mas ainda vivo. Bartley soltava grunhidos e incoerentes ao recuperar um pouco mais a consciência. E durante cerca de duas semanas, pendeu entre a vida e a morte. Passou-se um mês inteiro antes que pudesse contar perfeitamente a história do que lhe aconteceu. É um fato interessante, curioso, né? Mas tá aí, eu trouxe isso por curiosidade. Vamos continuar. Lembrava-se de que quando a baleia atingiu o bote, ele foi atirado no ar. Ao cair, foi engolfado pela gigantesca boca da baleia. Passou por fileiras de minúsculos e afiados dentes e sentiu uma dor lacinante. Percebeu que estava escorregando por um tubo liso e então desapareceu na escuridão. De mais nada se lembrava, se não, depois de ter recuperado a consciência, uma vez liberto do estômago da baleia. É um fato muito interessante. É assim, eu só tô dizendo que a ciência diz que o homem não pode ser engolido por uma baleia e ficar vivo. Mas tem tantas coisas aí que muitas vezes parecem inacreditáveis que a gente bota em dúvida. E tem esse fato relatado na história de um navio britânico. Pode ter sido uma grande mentira? Pode ter sido. Só fica pro ouvinte pensar um pouco sobre isso. E aí continuando. Muitos médicos de vários países vieram examiná-lo. Viveu mais 18 anos depois dessa experiência. Sua pele ficaram um pouco desnatural, com uma coloração esbranquiçada. Mas não sofreu outros maus efeitos além desse. Na lápide de seu túmulo foi escrito um breve relato de sua experiência com o acréscimo. James Bartley, 1870 a 1909. O moderno Jonas, o moderno Jonas, está no livro de Stranger Tan, por Franklin Edwards. Então, está num livro isso, gente. Como sendo um relato verdadeiro. Agora, se é verdadeiro ou se não é, eu não sei. Realmente eu não sei. Mas eu só estou trazendo aqui porque a gente fica de cara dizendo que não, que não é possível, que isso seria. Mas existe um relato que diz ser fidedigno, que ser verdade, que tem testemunha de marinheiros, que o almirante do navio registrou, o capitão do navio registrou. Então, se for um homem de boa índole, é fato verídico. E se é um contador de histórias, é mentira. Se for história de pescador, é mentira. Então, fica aqui só o relato para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o fato de Jonas ter sido engolido ou não por uma baleia, ou por um peixe grande, um enorme peixe, e ter ficado três dias e três noites no ventre dessa baleia. Porque lá no Velho Testamento consta que isso foi um fato que ocorreu. E aí a gente viu lá em 1890 um fato relatado parecido. Não ficou três dias, mas ficou algum tempinho porque a baleia tinha sido arpoada e depois ela boia porque morre. E aí pegam a baleia e colocam no navio e eu abri e encontro o cara vivo dentro, inconsciente, mas vivo. Se é fato ou não, não sabemos. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus para analisar realmente a passagem do Cristo. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, que diz o seguinte, Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Jesus, usando a passagem de Jonas, contida no Velho Testamento, para afirmar que ele seria crucificado, seria colocado no ventre da terra e no terceiro dia ressuscitaria. Nós aqui até contamos uma história de um marinheiro britânico que teria ficado três dias, teria ficado durante algumas horas no ventre de uma baleia. Está na história do almirantado britânico. Vamos lá, vamos analisar agora. Três dias e três noites. Algumas pessoas, por desconhecerem a índole das línguas antigas, como o grego e o hebraico, é importante isso, gostam de insistir que essas palavras devem indicar três dias e três noites completos. Não. Temos que nem falar. Ah, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira e ressuscitou no sábado. Não tem três dias. A maneira de interpretar os dias e a noite dos judeus é bem diferente. Grandes citações extraídas do hebraico, do grego e do latim provam que a expressão era usada nos dias antigos para significar três partes de três dias e noite, em que uma parte era usada para expressar a totalidade. A seguinte citatão de Jerônimo ilustra essa ideia, gente. Olha só. Tenho abordado mais completamente o trecho sobre o profeta Jonas, isto é, o livro do Antigo Testamento, em meu comentário. Direi agora somente que isto deve ser explicado como modo de falar chamado sinédoco. Sinédoco. Quando uma porção representa a totalidade. Não significa que o Nosso Senhor esteve três dias e três noites inteiros no sepulcro, mas sim parte da sexta, parte do domingo e todo dia do sábado. O que é apresentado como três dias, assim também em esclarecer os pais da igreja. Porque a maneira de contar o dia era diferente. Por exemplo, sexta-feira ele começava às seis horas de quinta e ia até às seis horas de sexta. Então, pensa bem. Jesus foi crucificado na sexta, primeiro dia. E aí, de seis horas de sexta a seis horas de sábado, é segundo dia. É o sábado. Ele ficou o dia inteiro. E aí ele foi, ressuscitou no domingo à noite. No sábado à noite, quer dizer. E aí já era o terceiro dia, porque o domingo começava às seis horas do nosso sábado. Então, a gente tem que olhar a cultura da época, entender como eram as coisas para poder afirmar. para não dizer que é mentira, para não dizer que não tem coerência. O estudo precisa ser dessa forma. Porque senão, realmente, é incoerente. Crucificado na sexta, ressuscita sábado à noite, e aí vem dizer que foi três dias, ele ficou parte da sexta, sábado e parte do domingo. Domingo começa às seis horas. De sábado ao nosso. Então, a maneira de medir o dia era diferente do nosso. Por isso que, quando a gente traz para os dias de hoje, a gente tem que entender a época, senão fica tudo sem lógica. Na linguagem popular, três dias e três noites significa, figuradamente, não mais do que três dias. O que, na linguagem antiga, pode ser calculado, incluindo-se o primeiro dia, aquele em que algo acontecia. É assim que era. Nesse caso, o dia de crucificação teria sido o primeiro dia. O da ressurreição teria sido o terceiro. Segundo dia teria sido o sábado. Ficando, assim, completado os três dias. Porque ele ficaria três dias. Ficou o dia de sexta, que eles entendiam assim. A parte, se você teve alguma coisa em parte da sexta, a sexta era considerada como um todo. O sábado foi todo. E o domingo, como pegou parte de domingo, é considerado como um todo. Então, são três dias. O próprio Jesus declarou isso por diversas vezes. E a expressão foi repetida por Paulo, que diz que Jesus declarara que ressuscitaria ao terceiro dia. Entendeu? Ele não ressuscitaria depois de três dias. Ao terceiro dia. Primeiro dia, sexta. Segundo dia, sábado. O terceiro dia, sábado, após seis horas. Então, sim. Deu para entender? Deu para a gente conseguir extrair isso? Na discussão acerca do elemento tempo, não devemos perder de vista o ensino contido nesse versículo. A saber que Jesus daria um grande sinal àquela geração pecaminosa. A gente fica discutindo se é três dias, se não é três dias, se Jonas ficou na baleia, se não ficou. A gente perde a oportunidade de observar o grande sinal que Jesus iria dar. A gente não tem que discutir o elemento tempo, se é três dias, se é dois dias. Na nossa visão atual, não seria três dias. Mas da época, sim. E sim entender o recado, a mensagem. De fato, seria um sinal maior do que qualquer sinal dos céus. A sua ressurreição foi um sinal. Porque Jesus deu um sinal para todos nós da imortalidade da alma. Ele mostra com toda clareza a existência do espírito. Porque quando Jesus retorna, ele não retorna em corpo. Ele retorna em espírito. Materializado. A doutrina espírita nos explica isso com muita clareza. Basta que a gente tenha boa vontade de estudar. Isso, gente. A ressurreição realmente sucedeu. E houve muitas testemunhas comprobatórias da ressurreição de Jesus. Gente, vamos entender ressurreição como aparecimento do Cristo com corpo materializado. Com o perispírito materializado. Vamos entender assim. Fica tudo fácil. A ressurreição possibilitou a pregação da vitória total sobre o pecado e a morte. Como também a pregação da certeza da sobrevivência da alma. Conforme Paulo explica no 15º capítulo da 1ª Carta aos Coríntios. É isso que está pregado. É isso que está ensinado. É essa a mensagem. A sobrevivência da morte. E o pecado, o erro, o vício moral que Jesus mostra que ele venceu os erros humanos, o pecado humano, a hipocrisia humana, que o levaram à crucificação. Mais do que isso, a ressurreição fala da nova vida no mundo espiritual, gente. Onde a imortalidade é a regra. Ainda que não conforme entendemos nesta terra. A grande maioria da população do mundo ainda não entende isso. Muitas vezes nós, espíritas, não entendemos isso. Tem muita gente que é espírito de fachada. Que não conseguem viver os postulados da doutrina, que estão na doutrina espírita para o modismo. Porque não se aprofundam, não estudam, não buscam entendimento. Não querem compreender, não conseguem levar o fator tempo para o fator eternidade. Porque o tempo está circunscrito. É você pegar isso e conseguir levar para a eternidade. É trazer isso para o mundo espiritual. Após a ressurreição de Cristo, é que teve início a grande pregação entre os gentios. E que a esperança cristã se propagou por todo mundo. Quando Jesus prova a imortalidade, é que isso ganhou força. De fato, aquela geração recebeu o maior sinal que poderia ter sido dado. A imortalidade da alma. No entanto, esse sinal foi rejeitado por ela. Foi. A grande maioria rejeitou, gente. Não vamos nos iludir. E a grande maioria continua rejeitando até hoje. Muitas pessoas que se dizem cristãs, ainda vivem de forma totalmente materialista. Como se Deus não existisse. Como se o próprio Cristo fosse uma alegoria. A gente vê dentro de corrente do cristianismo, pessoas fazendo interpretações absurdas, que desmerecem o próprio Jesus. Mas cada um com a sua consciência. E aí Jesus fala do coração da terra, no ventre da terra. Pode referir-se ao Hades, que era o chamado, o inferno, o lugar dos espíritos mortos, alguma coisa desse tipo. Assim, interpretaram alguns dos pais da igreja, e também alguns modernos. O terceiro capítulo da primeira carta de Pedro, mostra que Jesus teve um ministério nesse lugar, entre os espíritos dos mortos. Aquela que fala que Jesus foi pregar os espíritos em prisão dos tempos de Noé. Aqueles que viveram no tempo de Noé. O umbral foi lá pregar para esses espíritos. Se existisse o inferno e o inferno fosse definitivo, por que Jesus ia pregar? Para dizer para eles, viu, vocês poderiam estar em outro lugar, só para debochar deles? Claro que não. Mas a referência aqui, provavelmente, só quer mostrar o fato da morte de Cristo e a prova de que ele esteve no sepulcro, no estado da morte, por três dias e três noites. De acordo com a crença popular, o Hades achava-se no centro da terra. E a expressão coração da terra, ou ventre da terra, reflete essa ideia. Não se pode afirmar ou negar se o autor deste evangelho, Mateus, no caso, aceitava essa localização ou não. Mateus simplesmente empregou uma expressão comum, referindo-se ou não ao Hades. Fora que, a gente tem que levar em conta que essa expressão foi de Jesus. Mateus apenas anotou o que Jesus falou. Ele reproduziu as palavras do Cristo. Provavelmente, nos referiu a isso, indicando somente o fato de que Jesus estaria no sepulcro durante um período determinado antes da sua ressurreição. Que Jesus aí está falando do período que ele ficaria entre a sua morte e o seu reaparecimento em corpo espiritual. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Fiquem todos em paz. Até semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto